Olá, eu sou Letícia Leite. E eu sou Cristian Ariu, e você ouviu Copiou o Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Hoje é sexta-feira, 2 de outubro, e nessa semana começaram oficialmente as campanhas eleitorais para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores dos mais de 5.500 municípios brasileiros. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, já divulgou as candidaturas e o Copiou fez as contas. Quer saber quantas mulheres indígenas estão concorrendo? Quais os estados com mais chances de eleger candidatos? Avançamos ou não na representatividade indígena em relação às últimas eleições? Fica com a gente que vamos trazer o balanço das candidaturas indígenas. Vota Parente, o Copiou nas eleições 2020. No quadro Vota Parente, a gente vai responder a dúvida do professor Roseno Makushi, da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, sobre a ficha suja. Tem comentário do professor Sentiri. E ainda Raoni Metukitire pode ganhar o Prêmio Nobel da Paz. O Brasil está em campanha pelo cacique que dedica a vida a proteger a floresta brasileira e seus povos. É agora, no Copiou Parente. Copiou Parente. Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA Instituto Sociobiental. É real, é oficial, o Brasil tem 2.168 candidatos indígenas nas eleições em 2020. Um aumento de 26% em relação às últimas eleições em 2016. A região norte, que também abriga 4 em cada 10 indígenas brasileiros, é a campeã em números. São 904 candidaturas indígenas no norte. O nordeste vem em segundo lugar com 503 candidaturas, seguido da região centro-oeste com 354. A região sul tem 234. E sudeste, 163 candidatos autodeclarados indígenas. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. O grande avanço em relação às últimas eleições ocorre nas candidaturas majoritárias para prefeitos e vice. Nestas eleições, são 38 candidatos indígenas a prefeito e 72 candidatos a vice-prefeito. E olha só, 23 dos 26 estados brasileiros têm candidaturas indígenas a cargos de prefeitos ou vice. Em 2016, apenas 16 estados registraram candidaturas a esses cargos. Quem comenta é ele, nosso colunista do quadro Professor Santilli. Fala, Márcio. Olha, gente, esse dado que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, divulgou no último fim de semana, indicando um aumento de 25% no número de candidatos e candidatas indígenas nessas eleições municipais de 2020, é uma informação realmente muito importante. Isso porque, das eleições passadas para cá, no geral, houve um aumento de 10% no número de candidatos, o que é um aumento maior do que o crescimento da população nesses últimos quatro anos. Mas o aumento de 25% das candidaturas indígenas vai muito além disso. E representa realmente uma disposição dos povos indígenas, das suas comunidades, das lideranças, em ocuparem os seus espaços no plano municipal e ocuparem o espaço para fazer valer os seus direitos, os seus interesses em cada município desse imenso Brasil. Então, é com muita felicidade que hoje a gente está tratando desses números e mostrando a todos vocês o quanto é importante a participação indígena na tomada de consciência, na ocupação dos espaços nas câmaras municipais, nas prefeituras municipais. E isso vai fazer, sem dúvida, com que o movimento indígena, mesmo num momento tão difícil, tão desfavorável como esse que a gente está vivendo, vai aumentar sua capacidade de pressão, de mobilização e de influência nas políticas públicas do Brasil. Respeita a nossa vida, respeita o nosso território, respeita o nosso direito, respeita o nosso antepassado, porque desde 519 anos nós estamos resistindo e dizer, mesmo que tira a nossa raiz, ela está lá enfrentada e ela está crescendo e ela vai criar umas frutas e as flores vão espalhar, porque nós estamos aqui para lutar. Vamos enfrentar com nossas forças, com nossas armas e as nossas armas é a nossa espiritualidade, a força da nossa ancestralidade. Quando a gente se une, por exemplo, como acontece agora aqui, está acontecendo agora aqui no Acampamento Terra Livre, aqui em Brasília, a gente sente o que está acontecendo, qual é a nossa luta, por que nós estamos aqui. Então, mais do que nunca, a gente precisa se unir, a gente precisa se fortalecer. E nesse sentido, as mulheres têm uma grande contribuição, a juventude tem uma grande contribuição, porque nós, mulheres indígenas, é uma forte capacidade para pensar uma política de cura e pensar a renovação de estratégia junto com as nossas lideranças indígenas. Porque nós, mulheres, sabemos que o direito é aquilo que se arranca quando não se tem mais escolha. E elas foram lá arrancar o direito de disputar as eleições. Essas vozes que a gente ouviu são da Célia Sacriabá, Sônia Guajajara, de Joena Ticuna e Alessandra Munduruku, no Acampamento Terra Livre, o ATL, em 2018, quando as mulheres indígenas decidiram juntas numa assembleia que iriam ocupar as próximas eleições. E ocuparam. As mulheres são 704 candidatas indígenas nessas eleições e representam 32,2% do total das candidaturas indígenas. O estado do Amazonas lidera o ranking com 150 candidatas. Na sequência, vem o Mato Grosso do Sul com 69 candidatas indígenas. E, em terceiro lugar, Roraima, o estado de Joênia Huapxana, primeira deputada federal eleita na história do Brasil e que inspirou 66 candidatas indígenas do estado nessas eleições. E, antes de fechar o tema eleições, tem mais Vota Aparente. Vota Aparente. O copiou nas eleições 2020. Chegou pergunta no nosso WhatsApp do Roseno Macuxi. Alô, Letícia. Aqui é o Roseno, professor Macuxi, daqui da Terra Indígena, para a Serra do Sol, da comunidade Itaxi. Eu gostaria de saber sobre esses candidatos, ficha suja. Esse caso tem condições de eles saírem e assumir. Olá, minha saudação é o professor Roseno, da Terra Indígena, Raposa Serra do Sol. Aqui quem fala é Rogério Carbone, advogado de direito eleitoral. E quero falar hoje sobre a lei da ficha limpa. Uma pergunta muito importante, porque nós estamos no auge da consecução da lei da ficha limpa. Agora está na fase de registro de candidaturas, está terminando a fase de registro. Então é muito importante, porque qualquer pessoa do povo, qualquer eleitor, pode chegar no juiz eleitoral da sua cidade, ou no Ministério Público Eleitoral, e dar a notícia que algum candidato é ficha suja. E isso será considerado, para análise, se ele pode disputar a eleição ou não. A lei da ficha suja, a lei da ficha limpa, melhor dizendo, ela veio para barrar as candidaturas que não são regulares, que desviaram recursos públicos ou que têm outros defeitos. E respondendo ao professor Roseno, não. Essas pessoas não podem ser eleitas. E se forem eleitas, vão ter que deixar os seus mandatos. Muito obrigado. O Brasil está em campanha. Hashtag Raoni, Nobel da Paz 2020, é a hashtag das próximas duas semanas. O cacique Mebengo Crê é um dos candidatos a receber o Nobel da Paz, prêmio internacional concedido a pessoas que fizeram o melhor trabalho pela fraternidade entre as nações, pela abolição ou redução de exércitos permanentes e pela realização e promoção de congressos de paz. E como todos sabemos, para os povos indígenas, paz é sinônimo de terra indígena demarcada. A luta de Raoni pode ser reconhecida nas próximas semanas, quando o prêmio deve ser anunciado na Noruega, país que abriga o comitê e analisa as candidaturas. Raoni Metuptiri nasceu por volta de 1932, no nordeste do Mato Grosso. Ainda adolescente, Raoni conheceu os irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas, com quem aprendeu o português e a visão dos brancos sobre o mundo dos indígenas brasileiros. Na década de 50, o indígena acompanhou os irmãos Vilas Boas numa expedição para demarcar o centro geográfico do Brasil, às margens do rio Xingu. Nessa época, Raoni encontrou pela primeira vez o presidente brasileiro Juscelino Kubitschek. Dez anos depois, o cacique encontrou o rei Leopoldo III da Bélgica e que visitou o Brasil. Rei Leopoldo foi o primeiro líder estrangeiro que Raoni conheceu, mas a lista é grande e inclui dois papas, João Paulo II e Francisco, e três presidentes da França, Francois Mitterrand, de 1981 a 1995, Jacques Chirac, de 1995 a 2017, e o atual presidente Emmanuel Macron. A fama internacional de Raoni ganhou outras proporções quando ele conheceu o cineasta belga Jean-Pierre. O cineasta gravou um documentário sobre a vida de Raoni e do povo carapó. O filme Raoni fez sucesso e rodou o mundo. Teve sua versão em inglês narrada pelo ator americano Marlon Brando. Foi indicado ao Oscar e exibido no Festival de Cannes, o maior festival de cinema do mundo. Foi também esse cineasta que apresentou Raoni ao seu grande amigo e parceiro de luta, o cantor Sting. Juntos, eles rodaram o mundo pedindo apoio à preservação das florestas e aos direitos dos povos indígenas. Eram tempos em que o agronegócio e a mineração se expandiam velozmente pela Amazônia, favorecidos por grandes obras e políticas da ditadura militar. Naqueles anos, garimpeiros começaram a chegar em maior número às terras indígenas dos Caiapó. E desde então, jamais saíram completamente. Raoni também jamais deixou de denunciar a atividade ilegal nas terras indígenas. Por esse motivo, virou alvo do presidente Bolsonaro, que usou espaço na Assembleia Geral da ONU para fazer críticas ao cacique. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. Na sequência, Raoni foi recebido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. E quando chegou ao Congresso Nacional, ele foi recebido assim, ó. Raoni sim, Bolsonaro não! O cacique Raoni é motivo de orgulho para todos nós. Estamos bastante assustados com o pronunciamento do Bolsonaro. O Bolsonaro nem ia cabendo. O Bolsonaro falou que eu não sou uma liderança. E ele que não é uma liderança e tem que sair. O Congresso Nacional é casa conhecida do cacique Raoni. Na Assembleia da Constituinte, o líder levou dezenas de guerreiros Caiapó à Brasília para pressionar os congressistas a aprovar uma Constituição favorável e que incluísse os direitos dos povos indígenas. Na próxima semana, em 5 de outubro, a Constituição que leva as letras dos direitos dos povos indígenas em dois artigos, o 231 e o 232, faz aniversário. São 32 anos desde esse dia histórico que só foi possível pela presença de pessoas como Raoni. Raoni também é conhecido e reconhecido pela mobilização contra a Cararaô, a atual hidrelétrica de Belo Monte. Ele participou do primeiro encontro dos povos indígenas do Xingu. Feroz opositor à obra, o cacique segue denunciando as violações aos direitos humanos e ambientais provocados pela usina. Ele também liderou a resistência contra a BR-080, hoje chamada de MT-322 e desde sempre esteve à frente das lutas pela demarcação da terra indígena Capotujarina, onde está agora acompanhando uma linda mobilização de brasileiros e brasileiras que gostariam de vê-lo ganhar o Nobel da Paz nesse 2020, de tantas guerras enfrentadas pelos povos indígenas. E a gente termina o copio de hoje convidando você a participar da campanha escrevendo o seu cartaz com a hashtag Raoni Nobel da Paz 2020 e torcendo pelo nosso cacique da paz. Esse foi um ano muito difícil para o Raoni. Ele perdeu sua esposa, com quem dividiu grande parte de sua vida. Triste e debilitado, ele foi internado por duas vezes este ano, a última vítima de Covid-19 e mesmo assim sobreviveu e segue a luta. Por isso, representantes de várias etnias têm um recado para ele. Raoni é uma das principais lideranças indígenas do Brasil, que sempre lutou pela valorização e preservação dos povos indígenas do Brasil. Ele é um grande líder que defende a floresta e defende também os povos indígenas brasileiros. Sem Raoni, nós, a nossa geração, não estaríamos aqui com terras demarcadas, com perspectiva da nossa cultura, dos nossos costumes respeitados. Raoni é o grande responsável por uma luta dos nossos direitos. Manifestamos aqui que o Cacique merece, nesse 2020, ganhar o Prêmio Nobel da Paz por tudo que ele fez com esses companheiros de luta pelos nossos direitos. E eu quero que meu tio ganhe um prêmio importante para nós. Ele tem história de luta de muito tempo, em defesa de território, floresta. Ele é um símbolo da paz, símbolo de luta para todos os povos indígenas do Brasil. Para nós, povos indígenas do Brasil, o Raoni, ele é uma grande liderança, uma grande referência para todos os povos indígenas. Nesse sentido, nós apoiamos a indicação do Cacique Raoni para o Nobel da Paz. Nesse sentido, eu acredito e tenho certeza que ele é merecedor desse prêmio. Dito que o Cacique Raoni tem todas as condições de ganhar o Prêmio Nobel da Paz pela sua longa trajetória de vida e luta em prol dos povos indígenas do Brasil e do mundo inteiro. No momento crítico em que a gente vive, no atual cenário político, a gente precisa apoiar a luta dos povos indígenas. E o Cacique Raoni, ele é a maior referência para todos nós. Ele merece porque ele já vem lutando há muitos anos. Há muitos anos pela causa indígena, pela Amazônia e o meio ambiente. E não é só pelos povos indígenas que ele faz isso. Ele faz isso para o mundo inteiro. Ele é uma pessoa que sempre defendeu a proteção do nosso planeta. Faça como as lideranças de todo o país demonstre seu carinho e apoio. A Raoni Metuktiri. Todas essas vozes e outras homenagens você encontra na página do Instagram do Instituto Raoni. Hoje é sexta-feira, 2 de outubro. Eu sou a Letícia Leite. E eu sou o Cristian Ariu. E você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiou usa o áudio do documentário Raoni, produzido pela Fundação Garcinho Pinheiro, do Fantástico, da TV Globo e da Mídia Níndia. Temos as informações da BBC Brasil e do site do Misa. Copiou tem produção de Gilmar Terena. A edição de texto é do Oswaldo Braga. E a edição de áudio é minha. E a gente volta na semana que vem. Raoni sim. Até semana. Copiou Parente.